Maria Botelho Muniz deu novidades sobre Cláudio Ramos, que desapareceu, do mapa na sexta-feira, 7 de janeiro. Depois de terminar o programa, 2 às 10 desse dia, o apresentador recorreu ao Instagram para partilhar uma foto como sempre habitou os fãs. Lá vou eu, bom fim de semana, escreveu. De facto, foi mesmo de férias, aproveitando para virar as costas, tal como surge na fotografia, às redes sociais. Muitos seguidores do ex-apresentador de Big Brother, que cedeu o lugar a Cristina Ferreira, anfitriã do Big Brother famosos, notaram este desaparecimento súbito e encheram a caixa de comentários da referida publicação. O que se passa com o Cláudio? Muito preocupada. Por favor, que esteja tudo bem, que se passa com o Cláudio? Que estranha ausência. Alguém sabe o que se passa? Espero que esteja tudo bem, as melhoras Cláudio. Tu és forte, e, espero que esteja bem. Saudades de o ver no programa, são alguns exemplos. Porém, o mistério ficou desvendado uma semana depois. Maria Botelho Muniz revelou, nesta sexta-feira, 14, a data de regresso do colega às manhãs da Estação de Queluz de Baixo. Mara Botelho Muniz, não sei se tenho ritmo para aquele homem, eu vou beber um chazinho, que é para a garganta se aguentar até segunda-feira, porque segunda-feira, 17 de janeiro, gente, isto vai ficar tudo virado do avesso, começa por dizer a apresentadora. Vem lá o Cláudio Ramos, eu não sei se tenho ritmo para isto, não sei se tenho ritmo para aquele homem, continua. Maria Botelho Muniz adianta que o apresentador, foi descansar. Ele ainda, para mais, foi descansar uma semana e vai vir com a pilha toda, como é que vou fazer isto na segunda-feira? Segunda-feira é fogo no parquinho. Vem aí, Cláudio Ramos, remata. Vem aí, Cláudio Ramos.